Santiago no Chile, primeira rodada da fase de grupos da Libertadores da América 2006, União Espanhola e Goiás. Aos 20 minutos, Danilo Portugal marca o primeiro gol do jogo. 1 a 0 para o Verdão. Segundo tempo, Fabiano chuta de longe e faz um golaço. O gol da vitória, o Goiás venceu a União Espanhola pelo placar de 2 a 0. Na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores 2006, um jogo inesquecível.